Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e sei lá, depois te percebe que esse vídeo tá te rendendo dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida. Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo, eu não vou descansar até você ficar rindo. Ai, que sabor, eu amo esses vídeos, cortando o cabelo do povo, mal o cabelo do menino já tá cortado, o que tu vai fazer? Oitê, 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 metesse cola, foi? Mas pia, menino, acho que é de aranha. Meu Jesus, quem é isso? Oxente, vai passar comida. Ai, meu Deus! Moço, não faça, menino, o menino tá deixando, deixa de ser louco. Pia, que presepada, menino. Meu Jesus. Ai, ele faz uns aleijamentos. Mas pra quê? Pra quê? Pra quê, mendiga? Eu só queria saber pra quê. Olha o leite. Moço, canta a gente querendo tomar um leite e tu passa... Menino, indatação profunda. Meu Jesus, o chocolate e o leite. Entendi, foi nada e o menino tá deixando. Moço, tu vai comer esse frango todinho, hein, Fitete? Mas pia, menino. Olha, e ainda vai comer com a tinta. Que diabo de tinta verde é essa, mulher? Olha, depois que morre ninguém sabe por quê. E ali tem uma cenoura, provavelmente ela vai comer tudo que tem aí, gente. E por que diabo tem um cavalo ali? Olha, tá comendo cenoura com essa tinta verde. Moço, se tu comer carne de cavalo, eu vou dar na tua cara. Que ninguém come carne de cavalo, não, sua louca. Cê tá igual o chinês? Olha, comendo cenoura, aí. Cadê a tinta verde, né? Bota na uva também, não, gata? Bota a tinta verde. Uma coisinha assim, bem natural. Olha, comendo os ovo. Ovo no espetinho. Quem amou? Nova tendência, hein? Vem aí. Vem aí, nos quiosques do Brasil. Ovo no espetinho. Que Jesus, ovo é mais de boa. Ai, ai, que... Graças a Deus, é um negócio nem cavalo. É, moço, só um pônei. Cê não soube nem colocar um pônei, não, unicórnio. O que é isso que ela tá comendo de unicórnio? Uma chimela, hein? Tá difícil de engolir, né, minha filha? Hum, é melhor pegar uma alguinha. Eita, isso aí eu nunca comi isso na minha vida, gente. Parece uma árvore. Todinha uma árvore, uma moita. E assim, você bota nas enquetes, naquelas maquetes. Um potinho de Nutella. Ei, menino. Gente, my God. Um banco com a mola de baixo, é, menino? Não ia dar certo. Eu ia ficar pulando aí em cima. Eu ia fazer de pula-pula. Lá vai o homem se sentando. Olha, dá pra se balançar uma cadeira de balanço. Na verdade, um banco de balanço. Eita, fecha. Se sentou o outro ali, foi pra trás. Já não tá dando certo esse negócio. Só dá pra uma pessoa, menino. Olha, a arrumação. Faz da merda, vai cair tudo pra trás. E pra voltar depois, me diga, vai... Eu amei. Ai, eu quero um desse. Prefeitura, por favor. Bota na pracinha. Não ia prestar meus amigos aí, menino. Jesus, eu ouro de... Que é isso, hein, minha... Eita, mas pi... Menino, que é isso? A boneca com a bunda toda suja. Minha, ela cagou o quê, pelo amor de Cristo? Cagou óleo, foi... Mas pi... Menino, eu não acredito... Não, coisa dessa... A gente tá vendo a boneca cagar. Meu Jesus, que danada ela comeu pra cagar dessa cor, hein? Eita, peste cai rápido, viu? Ela não faz nem força, só... Já só faz descer. Desenteria de bosta mole, meu pai. Olha, menino, tudo preto, menina. Ela comeu óleo de carro, foi... Jesus, tá malando a bunda toda, meu Deus. Ai, menino, tem uma cor de rapadura. Ela tá dando vontade... É, que não tá dando vontade de nada. Olha! Menino! Pelo amor de Cristo, cada coisa que a gente vê aqui, né? Maipia. Olha a cara dela. Menino, que diabo... Tacaram um caminhão de base na tua cara, foi... Maipia, menina, uma grossura já. Chega, tá rachando, limpa, limpa, limpa tudo. Que delícia, que sabor. Ai, que... Oxe, não tava no vídeo da base? Que... Já tá num casamento, menino, que dano? Não tá conseguindo entrar, não, minha pessoa. Ela entra se arrastando. Por que diabo tu tá com a sacola no dia do teu casamento? Me diga. Gente, que marmota. Que drabada vai falar. Olha, pia. Meu, foi uma frota gigante. Que marmota, menino. A outra coloca a nossa na boca. Pia, tá aí. Pra que fazer como é isso aí, gente? Preenchimento natural. Depois você tira quando chega em casa. Ficou lindo, moça. Perfeito. Sai assim na rua. Que isso? Isso é divino. Gente, que palhaçada. Olha, meu... Eita, que ele tá ali. Olha, ficou... Meu pai do céu. Ficou pica nas galáxias, moço. Que horror. Que isso? Desde quando salsicha eu tenho dentro? Mais pica que marmota. Meu Jesus amado. E olha, é toda uma cirurgia pra salsicha. Nem eu cuido do meu jeito assim. O que é isso? Um teste de gravidez? Será que a salsicha tá grávida? Se tiver, moço, não tem como mexer nos dentes. Fonte da minha cabeça. Tá mochuda. Socorro. Gente, eu tô num episódio de Curecenário. Olha, pra mim é coelho de gente, mas não vai fazer uma aparição. Meu Deus do céu. O parimento da salsicha. Tá saindo um negócio assim da boca dela. Ai, meu Deus. Uma infecção. É, infecção mesmo. Saiu um líquido verde. Menino que morre de produto que ele tá gastando na cirurgia de uma salsicha. Abre. Cadê? Será que saiu o neném? Meu Deus. Tá saindo sangue azul. Passado, menino. Olha que grandão. Estourou a bolsa. Ai, meu Deus. Saiu, menininho. Olha que lindo. Menina, acabou com a mulher. Morreu. Morreu assim, ó, a salsicha. Meu Deus amado. Porque o rombo que ficou... Ah, vai fazer... Como é o nome disso, gente? Fonte, eu nem me estresso mais, né? Vai pior que jumenta. Eu não me estresso mais. Moça, é só tirar o plástico. É só tirar... Ô, moça! Eu disse que eu não ia me estressar. Ai, que óido, não. Daqui a pouco vai estar o povo metendo hate em mim, porque eu tô gritando. Olha, quebrou a xícara. A xícara. Menina, era só tirar pelo outro lado. Olha, rasgou a camisa. Eu falei que eu não ia me estressar. Mas esse povo, eles são jumentos. Quer ver ela quebrar o notebook? Eu não disse a vocês que ela ia serrar. Ai, meu Deus, esse... Meu Deus, eu amo essas historinhas. Moça, não cava pra ir. Não cai, tem um tubarão. Mas tem um diamante. Pelo menos isso. Ai, que delícia. Pega. Eita, vai encher agora. O tubarão vai passar, amor. Ai, não. Foi tudo bem pensado, tá vendo? Mas o buraco... Ih, lá vem a outra com a pedra. Não joga. Meu, matou a outra. Meu Jesus. Aí, tá ali. A peste tá viva. Depois de uma pedrada daquela... Meu Jesus do céu. O que rolou? Pia, tá aí. Mas repara. Não bastava a cirurgia da salsicha ontem. Hoje ele deve a cirurgia de um cacto. Cacto não, menina. Como é? Ai, meu Deus. Tô muito julietor. É... Da babosa. Babosa. Babosa é tão bom pro cabelo. Mas, pia. E ele gasta um monte de produto. Mas tem um dedinho na boca da mulher. Da mulher da senhora babosa. Agora colocou. Pegou um veneninho ali. Você vai tomar um veneninho. Gente, deixou o negócio da babosa vermelho. Mas, pia. A cirurgia vai ser por trás. A gente vai ser pela bunda da babosa. Meu socorro, Jesus. Botou o nosso ali. Ele gasta produto de verdade. Fazendo a cirurgia. E um negócio que eu não sei. O que é isso? Uma fruta? Um vegetal? O que babosa é? Não sei. Babosa é uma flor. Olha, menino. Pega essa geleia e passa no cabelo. Ai, que sabor. Olha aí. Ela tava grávida de um emoji. Meu Jesus. Olha o emojinho. Aquilo... Diabo. É isso, menino. Eita. Infartou o emoji. Não vai ele fechar. Pega o negócio de dente e passa no cabelo. É tão bom, menino. Eu ia amar fazer essa cirurgia. Eu ia roubar todo o sangue da babosa. Olha. Morreu. Morreu. A babosa morreu. Lúcido. Tá aí, minha gente. Mas repara, minha primeira coisa normal que eu vejo vocês comendo. Ovo cozido. Parabéns. A razão. Mas vai com calma. Eita. Tacou três ovos na boca de uma vez só. Minha, tu vai se entalar, minha filha. Vai com calma. Ovo não vai criar pernas e sair andando, não. Meu Jesus. Eles comem muito rápido, gente. Então não sei como esse povo não se entala. Eles metem tudo pra... Mastigue, meu amor. Tem que mastigar a comida. Assim, ó. Mastigue. Isso. Eita. Eu acho que ela tá só engolindo. Meu Jesus. Pelo menos é fit, né? É um ovinho cozido. Que delícia. É capaz de ser ovo... Estou apaixonado nesses vídeos, gente. Eu acho muito chique que eles pintam com uma maquininha. Olha que satisfatório. Ai. O povo na minha cidade pinta com um pincel assim no chão. Ai, moço. Pinta aquele negócio ali que dá no canto. O buraco. Pinta o buraco. Ai, meu Deus. Ele vai passar direto. Não vai pintar o buraco. Ai, moço. Olha. Não deixa passar. Não deixa passar da fita. Ai. Ai, que delícia. Chega a dar vontade de lamber. Vai. Fecha o buraco. Fecha o buraco. Glória. Aleluia. É isso, moço. Leva o cachorro direito. Vou chamar a Luísa Mel. Vai pia a cara dele. Ai, vou chamar a Luísa Mel. Maião. Tá mais chique que eu. Lavando a patinha. Tá na manicure. Ih, beijinho. Que bebezinho lindo. Olha, menino. Tem até a maquinazinha. Passado. Olha, pomadinha. Massagem no pé. E meu cachorro tá ali na lama. Passado. Que humilhação. Que isso, hein, menino? Que diabo ela tá fazendo com papel alumínio no meio da mata? Eita, enrolou. Fez uma cota de papel alumínio. Foi. Eita, peste. Pra que isso, moço? Não vai dar certo. Papel alumínio é frágil. Que diabo é isso que ela tá fazendo? A marrom fez um triângulo. Ih. É um culto pra satanás, moço. No meio da selva, do nada. Um triângulo. Lembra lá o daquele nó dos olhos lá? Menino, que diabo ela tá fazendo com papel alumínio? Menino, tu gastou. Será quanto de papel alumínio, moça? Imagina, maipia. Meu Jesus, que marmota. Gente, essa mulher, ela tem alguma coisa com os símbolos. Olha. Fez uma estrela agora no chão. Ih, é tudo com papel alumínio. Mamã, era melhor comprar um negócio já feito, não? Olha. O tanto que ela gastou com papel alumínio pra fazer isso aí que ela tá fazendo, que eu não sei o que é. Que eu acho que é uma barraca, uma rede, eu não sei. Acho que é uma rede pra ela se deitar. Ela tinha comprado uma rede de verdade, mano. Era melhor. Olha, menino, que diabo é isso? Ela tá fazendo o globo da morte, é aquele negócio que tem no circo, que ficam girando com as motos dentro. Menino, que danado ela tá fazendo. Olha, agora vai embalar. Ih, é um ovo da Páscoa gigante. Socorro. A surpresa é você? Que delícia. Ah, que horror. Não, mana. Mana, onde diabo tu foi colocar esse fone, menina? Colocou esse fone no ouvido de um porco? Olha que nojentíssimo, menino. É. Uma cena molhada, com os penteios junto. Pelo amor de Cristo, eu não vou nem julgar muito, já julgando. Porque de vez em quando vem o meu. Mas eu vou lá e tiro na mesma hora. Não deixa acumular, não. Que porquice. E o mais incrível ainda é que tem gente que trabalha com isso. Ih, alguém me contrata? Mentira, eu não quero, não. Eca. Eca, meu Deus. Isso, gente, vocês me marcaram. A mulher enchendo um negócio ali. Olha que negócio chique. Ih, que garrafa bonitinha. Olha, achei tecnológica. Nunca vi uma dessa aqui. Ai, você coisa... Ih, vira um filtro. Eita, bicho. Ele não tava esperando por isso nesse vídeo. Que arru... Acho é isso que vocês me marcaram, hein? O homem tá limpando ali a marcha do carro. Mas, pia, menino. Que diabo é isso? Ele tá limpando o carro com um pincel de passar na cara? Pelo amor de Deus, né, moço? Pia, que marmota. Cada pressão fala que esse povo... Olha, que satisfatório. Ele passou assim, limpou tudo. Menino, esse carro tava lá no lixão, viu? E ela segue limpando com um pincel. Minha filha, pega aqueles negócios assim de água, que é um jato, ó. Xinhão. Que de repente limpa, deixa de marmota. Olha, com um pincelzinho. Meu Jesus. Haja paciência. Olha, mas vai limpando, tudo dói ela quando tudo bem limpinho. Menino, vai queimar o som. Ela meteu água dentro do negócio. Não queima o som, não, menino. Olha, o banco de couro. É carro de rico. O carro do meu pai é um pano que ele colocou por cima pra não sujar. Vem fazer isso no meu colchão, que tá podre. Olha. Limpa, 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 limpa tudo. Hum, que sabor. Olha, com um pincelzinho na garrafinha. Olha a bola de gelo bem redondinha. Ai, que delícia. Desceu bem direitinho. Olha, menina, as cutículas da água passando. Socorro, que foto perfeita do buraco do sol. Menino, olha, que lindo. Meu nunca fica assim. E eu pago carisma. Olha, caindo dentro do buraquinho. A bolinha de neve bem redondinha. Como tu fez isso? Ai, o que é isso? Moço, uma capa pra janela de carro. Eita, pronto, vazou amanhã. Só vai descobrir isso. Porque amanhã coloca a capa em tudo. Olha, cadê? Milhões, menino, pra não entrar sujeira dentro. Eu achei milhões. Olha o futuro chegando, minha gente. Que diabete que tá saindo dali de... Olha, eu não gosto desses vídeos, meu pai. Esse povo não tem contor neto em casa, não. Olha, um negócio preto ali, ó. E ela colocou uma carinha de delícia. O que tem de delicioso nisso, moço? Olha. Meu Jesus, não tem contor neto. O meu medo é um dia fazer isso no meu ouvinte e sair também. Coisa pior. O que é isso? É, qual o tamanho? Cabritinha ali, as cabritinhas não, os carneiros, né? O que é isso? Ai, meu Deus. Ai, que susto. Pensei que ia botar fogo. Pra que tu tá colocando o número 18 na bunda do bicho? Eu amo reagir a esses vídeos de comida. Olha, pegou um franguinho ali, vai cortar. Ele sempre faz esse desaforo com a gente, gente. Corta o negócio no formato de uma share online, pra gente ficar vendo, sabe? E pensar merda. Olha, meteu o nosso vermelho. Agora vai meter um papel dentro do negócio? Ai, é um OB, gente. Olha, menina. Mas pra que? Ela meteu papel e foi assar. Ah, um coentrinho. Tem que ter um coentrinho, moço. Adoro. Ovo. Gente, mas que loucura é isso? Um alhozinho que tem que ter pra dar gosto. Que é isso? Queijo? Gente, que comida doida é essa? Ai, eu quero fazer depois. Quem apoia? Aí tirou o OB, meteu a mestru... O que eu tô pensando? Minha mente foi muito long... Ai, meteu o nosso... Gente, a minha mente tá pior do que eu imaginei. Gente, eu tô perdido. Meteu o ovo cru? Já perdeu pra mim. Mas minha mente foi longe nesse vídeo. Muito longe. Ai, meu pai, eu gosto e não gosto desses vídeos entrando nas orelhas. Meu Jesus, eu me sinto no Discovery que já achei aquilo ali, menino. Tô vendo os... Ai, meu Deus, o que é isso de dúvida, moça? Menino, eu tô vendo os penteus, mas isso aí não é penteus, não. Meu Deus, tá... Ah, mentira! Mentira! Moça, como danado isso aí entra aí dentro? Gente, tá vivo. Mexeu. Ai, meu Deus. Ai! Ai, meu Deus, o negócio se mexeu. Menino do céu. Moça, como diabo? O que é isso, menino? Olha. Ai, ai. Saiu o que, moça? Esse homem não puxa nada também? Esse homem é cego, é? Não tem como ele tá vendo também, né? Ai, não. Ai, ai, o que é isso? Meu Jesus Celeste, o que danado que é isso? Como entrou... Ai. Nova fobia. Ai, eu vou dormir só de fone agora. Eu não acredito, não. Diretamente do lixão da mãe Lucinda. Olha a cor do sapato, minha gente. Mas pia, que arrumação. Mostrou um donato pano já esse sapato porra da peste Fania, cheio de lama, e ele vai limpando com um parafusinho. Se fosse mãe, eu ia saber que ele ia dar a máquina de lavar. Pia, isso aí é limpinho do mesmo jeito. Olha, menino, é um sapato caro, é aquele sapato de rico, que é cheio e colorido, parece um sapato de palhaço. Eu não sei qual é a graça que o povo vê nesse sapato. É igual aqueles Jordans. Não vejo graça, só é cara pra cacete. Eu entro ali com o meu all-star, muito feliz da vida. Mas vamos voltar pro vídeo. Olha, ele tá ali passando uma espuminha, né, pra ver se sai a sujeira, porquice, porque não tem condição meter o sapato dentro da lama, assim, atolado, na lama dos poicos. Olha, ele vai limpar até o seu lado, dois sapatos. Pra que tu vai limpar embaixo? Se vai pisar no chão, criatura. Hum, hum, hum. Qual a lógica? Hum, hum. Agora vai colocar o cadastro. E ele ainda vai colocar... Meu Pai Celestial, que diabé isso, pelo amor... Minha, que coisa feia. O Halloween já chegou, foi? Olha, a mulher tem a cara de uma torta. Que diabé isso que ela tá fazendo? Eita, parece que é um... Isso é um nariz, é? Ah, é um nariz. Já acha a senhora torta que ela tá fazendo, meu pai? Ó, fez ali duas bolas. Ela tá fazendo outra cara, é? Meu amor, é melhor fazer mesmo, porque essa sua cara tá feia. Misérico, ela tá parecendo um bicho. Ai, gente, ela quer ser humana, eu acho, a bichinha. Só que ela é uma... Que coisa triste, parece um satanás. Ai, ela vai fazer outra torta? Ai, está feio, moça. Não faz, não. Ah, eu acho que ela tá fazendo um marido pra ela, que eu acho que ela se sente sozinha. Ai, eu queria no fanfic. Ai, meu Deus, eu sou fanfiqueiro, gente. Colocou ali uns papéis. Que papel é esse, moça? Que mó de papel? Jesus, o que é isso? Aquele papel manteiga, é? Agora ela tá fazendo uns furinhos. Minha, mas pra que essas cara feias? Por que não foi uma carinha bonita? Ai, Jesus. Acho que ela quer ter um filho. Botou pra assar. O que é isso? Será que ela vai comer uma torta, sendo que ela é uma torta? Canibalismo? Ai, que horror. Ai, Jesus, o que é isso?